Oi pessoal, estamos aqui depois de algum tempo entrando ao vivo aqui nas redes e acho que não poderia fazer de outra forma depois do dia de ontem. Eu queria conversar um pouquinho com vocês porque daqui a pouco todo mundo entra de cabeça no carnaval e eu acho ótimo que as pessoas se divirtam, curtam e relaxem um pouco diante de tantos acontecimentos. O carnaval é uma grande festa cultural, é uma grande atividade, é uma grande consagração, celebração e espero que assim seja na medida em que carnaval não é para ter briga, não é para ter confusão, mas é para que as pessoas curtam, desculpe, essa manifestação cultural com prazer, com lazer, curtindo as músicas, os amigos, o ambiente do Rio de Janeiro e o ambiente nacional. O carnaval não é para confusão e protejam-se, protejam-se com menos bebida, com sexo seguro, façam o que o carnaval de fato merece ser, que é uma grande festa, uma bonita festa. Por isso eu estou entrando agora, antes que todo mundo entra de cabeça no carnaval, depois do acontecimento de ontem. O acontecimento de ontem foi um acontecimento histórico, que muda a história do Brasil na sua construção democrática. Tudo o que aconteceu ontem foi por muita coragem, muito trabalho, muita dedicação de investigação e um profundo compromisso com a democracia brasileira. As decisões ontem do ministro Alexandre de Moraes de fazer as buscas e apreensões e também as prisões que foram feitas são todas em favor de uma investigação profunda dentro do Estado Democrático de Direito para responsabilizar e punir aqueles que atentam contra a democracia, que querem abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito. Todo mundo sabe o que foi o dia 8 de janeiro, todo mundo viveu o 8 de janeiro e a grande maioria da população brasileira condenou os atos de 8 de janeiro. No entanto, as interpretações são diferenciadas. Nós nos dedicamos cinco meses, cinco meses, num trabalho de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Foi um trabalho dedicado, sério, profundo, de muita leitura, de todos os materiais que chegavam, de tudo que chegou para nós e nós conseguimos vislumbrar um processo de construção golpista. O 8 de janeiro não caiu do céu. O 8 de janeiro foi a expressão máxima de uma construção que foi feita durante quatro anos e mais particularmente nos dois últimos anos do governo Bolsonaro. Todo mundo aqui lembra o que foi o 7 de setembro de 2021, que foi uma manifestação cujo objetivo era invadir os poderes, os três poderes. Todo mundo lembra disso. A partir daí, em 2022, a desconstrução da lisura do processo eleitoral. Essa foi a linha de atuação de Bolsonaro e do seu núcleo golpista, daquela quadrilha que assaltou o Palácio do Planalto. E eles fizeram isso nas lives, no gabinete do ódio, por toda a comunicação profissional e milionária que eles têm, por todas as manifestações de Braga Neto, de Heleno, de todo mundo que participava daquele planejamento, daquela construção. E a CPMI mostrou isso, mostrou o processo de construção, mesmo na posse de Lula, o incêndio dos ônibus, a tentativa de invadir a Polícia Federal e o hotel onde Lula estava. No dia 24 de dezembro, véspera do Natal, a tentativa de explosão no aeroporto de Brasília, os acampamentos na frente dos quartéis generais do Exército do Brasil inteiro e o dia 8 de janeiro. Por que eu estou relembrando tudo isso? Que foi um processo muito construído no debate político, nas investigações, na apuração que nós fizemos. Porque é importante para compreender o que está aparecendo agora. Não só teve uma construção de comunicação, de linha de divulgação de uma fraude da urna eletrônica, mas também corrupção, muita corrupção, com garimpo ilegal, com a venda nos Estados Unidos, ilegalmente, de presentes recebidos pela Presidência da República, que são patrimônio da União. E tudo isso nós apuramos, tudo isso. O relatório da senadora Elisiane, um belo relatório, abriu historicamente o caminho para alcançar militares de altas patentes, porque generais nunca foram investigados nesse país. Então, a CPI abriu historicamente o caminho para alcançar militar de alta patente. Nós propusemos o iniciamento de oito generais, mas tantos outros militares, financiadores, financiadores e também o gabinete do ódio. Esse tércio que ontem teve a busca e apreensão, a CPI propôs o seu indiciamento. Nós propusemos 62 indiciamentos e o primeiro da lista era Jair Messias Bolsonaro como comandante maior de todo esse processo golpista. E eu quero aqui falar um pouco do que apareceu, não só na CPMI, mas também no dia de ontem. O dia de ontem fez uma abertura, quer dizer, ela abriu um clarão em todo o entorno do Bolsonaro em investigação e alguns presos. E Bolsonaro agora está no centro, isolado, como o próximo passo a ser alcançado a partir de tudo que se coletou ontem, de provas, de computadores, de celulares e de materiais impressos. Eu começo aqui pelas minutas. Nós tivemos as minutas do golpe, o conteúdo delas em mãos da CPMI. Nós falamos dela. Eram duas minutas cujo tema em comum era anular as eleições, prender os ministros supremos do Tribunal Superior Eleitoral, criar um conselho absolutamente louco que não está escrito em lugar nenhum e dar o poder a Bolsonaro e convocar ou não outras eleições. Essa minuta, essas duas minutas do golpe apareceram na CPI. Nós debatemos sobre ela. E depois, a carta de Bolsonaro para ser lida após o golpe. Eles tentaram um golpe, vamos dizer, clássico antes das eleições. Não teve unidade no comando militar, no alto comando militar do país. Por isso não aconteceu. Há também indícios que não teria apoio internacional a esse golpe militar no Brasil, que Bolsonaro propôs abertamente na reunião que fez com alguns dos seus ministros, como também a reunião aberta, que está aí o vídeo publicado em todo lugar. Nessa reunião aberta, ele diz, nós temos que agir antes das eleições, porque depois será o caos. E foi. Antes das eleições, eles não conseguiram dar o golpe clássico de ocupação com as Forças Armadas. Mas também aqueles que não concordaram, também nada fizeram. Tem um crime de omissão aí, um crime de omissão, porque no momento desse você não denuncia a tentativa de um golpe. Você prevarica, você acaba sendo conivente com ele, porque a omissão se deu. Nada foi feito, nem ordem de prisão, nem denúncia do que estava sendo planejado da parte daqueles que não concordaram em fazer esse golpe do conjunto das Forças Armadas, particularmente do Exército. E na medida em que o golpe não conseguiu ser dado antes, eles tentaram dar depois. Como? Tentando criar o caos para que tivesse uma intervenção das Forças Armadas, uma intervenção militar. E esse caos teve várias tentativas, derrubada de torres de energia, torres de transmissão, explosão de bomba, os acampamentos gerando essa conjunção de pessoas para fazer esse golpe. Portanto, foi um processo de fato. E Bolsonaro programou tudo, participou de tudo e sabia de tudo. Tudo que nós recolhemos na CPMI, o que está aparecendo agora, vai reforçando essa análise e essa suspeita de que Bolsonaro era o comandante maior deste processo. E há um aspecto muito grave nisso tudo, que é exatamente a comunicação que foi feita. Esse mundo paralelo em que esses apoiadores de Bolsonaro vivem, esses que foram rezar para pneu, ajoelhar em porta de carro. O Alexandre Moraes teria sido preso, que a fraude tinha sido comprovada da urna eletrônica. Eles contrataram o Walter Delgatti. O Walter Delgatti, aquele hacker de Araraquara, foi quem fez o documento das Forças Armadas sobre a urna eletrônica. Ele foi na sede do PL, ele foi no Alvorada a conversar com o Bolsonaro e foi no Ministério da Defesa. Isso tudo várias vezes. Para quê? Para construir a propaganda de que a urna era, de fato, possível de ser fraudada. E eles iam botar uma urna na rua, na manifestação, digitando 22 e dando 13 para dizer, está vendo como é fácil de fraudar? Então, tudo isso, tudo isso mostra como o Bolsonaro foi o comandante maior deste processo. E agora, com essas investigações, com essas buscas e apreensões, não só na sede do PL, mas na casa de todas essas pessoas, e também com os computadores, os celulares, as prisões, a delação do Mauro Cid, muito importante para esse processo. Eu tenho certeza que a CPI foi muito importante para ele ir para a delação, para ele aceitar a delação. E isso tudo vai aparecendo com muita força, com muita robustez, para que a gente possa punir aqueles que querem abolir a democracia no Brasil. E isso não é uma questão secundária. Nós já tivemos uma anistia, essa anistia trouxe para nós de volta os exilados políticos, os presos políticos, mas também anistiou os torturadores. E eles ficaram aí. Veja o que é o Heleno, é um herdeiro do Silvio Frota, da linha dura da ditadura. Veja o que é Braganeto, que ficou agredindo aqueles militares que não quiseram participar do golpe antes das eleições. Veja o que foi o discurso do senador Hamilton Mourão ontem no Senado, ainda tentando provocar as forças armadas e a sociedade para irem contra essas decisões da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, tentando armar um outro golpe. Só que isso, eu tenho certeza, não tem repercussão. Nós tratamos as instituições, forças armadas, diferentemente do que nós tratamos os militares golpistas. São coisas diferentes se nós tratamos de forma diferente. Então, é muito importante que a gente, nesse momento, sustente, apoie e trate esse dia de ontem como um dia histórico no Brasil, como um dia que, de fato, vai virar o jogo no Brasil. E eu espero que, dentro do devido processo legal, a gente consiga chegar em Bolsonaro e que ele seja exemplarmente punido por tudo que tramou, construiu e fez acontecer contra a democracia brasileira. Bolsonaro tem 24 inquéritos que vai, desde a apologia ao estupro, à abolição violenta do Estado Democrático e Direito. Desde a CPI, no ano passado, nós propusemos tirar, reter o passaporte de Bolsonaro e de Michele. Agora retiveram de Bolsonaro e Michele fugiu. Foi para os Estados Unidos. Não sabemos exatamente fazer o quê. E é muito importante também que a gente mantenha na pauta a investigação da AB em paralela, que a gente mantenha na pauta todas as operações da Polícia Federal e que eu tenho certeza que o relatório da CPI está servindo muito ao ministro Alexandre de Moraes, à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Federal, ao Tribunal de Contas e também à Controladoria-Geral da União. Nós entregamos a todos esses, a Advocacia-Geral da União, a Controladoria e ontem eu vi quase que o roteiro do relatório da CPI acontecendo no Brasil. Então é muito importante que a gente sustente essa posição do ministro Alexandre de Moraes, que a gente sustente as investigações autônomas e independentes da Polícia Federal e vejam, não vazou essa operação, todos foram apanhados, como tem que ser de surpresa, mas a DAB em paralela pode ter vazado, porque eles fugiram antes de barco e não foram pescar, certamente para jogar provas fora. Então é muito importante que esses enquete das milícias digitais que vieram desde a vacina da CPI, desde o crime contra a saúde pública, o crime contra a vida, até agora a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então é muito importante que a gente sustente essa posição, eu acompanhei ontem o dia inteiro as investigações, dei algumas entrevistas, hoje atualizei as informações para poder conversar com vocês. Então eu quero aqui afirmar novamente a importância do dia de ontem como dia histórico na Constituição da Democracia Brasileira. Quero valorizar o trabalho que foi feito na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e que eu participei com muita dedicação. Quero valorizar a decisão do ministro Alexandre Moraes, valorizar o trabalho da Polícia Federal, valorizar o trabalho do Ministério Público Federal, que agora mudou de mãos, mas já tinha um procurador importante trabalhando em toda essa investigação. E quero aqui participar dentro do Congresso Nacional, sustentando essa posição e confrontando a versão do vitimismo. Ora, é uma perseguição política, um ano depois, claro que é um ano depois. Nós não somos iguais a eles, nós não prendemos em algumas horas como fizeram com o Lula. Está sendo investigada, as provas estão sendo levantadas, estão sendo robustas. E ao chegar nessa turma, e ao chegar em Bolsonaro, nós vamos ter, a sociedade terá certeza de que essa prisão é correta, porque ela foi em cima de investigação e de provas, e não apenas de convicções subjetivas individuais, como foi de Dallagnol e Moro. Aliás, é bom que também ficou na pauta o inquérito de Moro, que a gente também não perca de vista o que está acontecendo nas investigações sobre a atuação de Moro e a possibilidade da cassação do seu mandato. Portanto, quero deixar aqui uma mensagem de esperança para a democracia brasileira, dizendo que não pode ter anistia para crimes contra a democracia, porque ao punir, a gente diz que não quer que nunca mais aconteça e a gente vai punir os responsáveis pelos absurdos que aconteceram no Brasil nos últimos quatro anos, nos últimos seis anos, desde o golpe da Dilma, mas acentuadamente sob o comando de Bolsonaro, onde não só a democracia ficou em risco, mas todos os direitos do povo brasileiro ficaram em risco. Então, estamos aqui, vamos juntos. Feliz carnaval para todo mundo, divirtam-se e vamos continuar na luta em nome da democracia brasileira. Um grande abraço para todo mundo.